Olá, tudo bem? Fábio Pochá se posiciona sobre acusações de assédio contra Márcio Smelling e Boninho dá uma bela de uma alfinetada em A Fazenda 12. Mas antes de te contar essas histórias, quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Você que tá chegando agora, você que vai conferir o nosso trabalho, gostando do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like que seja. É uma maneira que você tem pra poder ajudar a gente, assim como qualquer outro canal, qualquer outro YouTube, é a melhor maneira que você tem de nos ajudar a engajar com o YouTube, mostrar pro YouTube que a gente tá aqui pra trabalhar e levar pra você um entretenimento bacana. Fechado? Bora começar então o TV Show! Fábio Pochá concedeu entrevista ao portal Splash, onde ele falou sobre a necessidade, não só dele, mas todo o universo do humor, assim como o Porta dos Fundos, acompanhar de perto as acusações contra Márcio Smelling quanto a assédio sexual e assédio moral. Se liga no que ele disse. Estamos muito atentos sim, nós não temos a ver com esse caso, eu ainda não estava na Globo na época, mas temos a ver com isso sim, porque somos homens e estamos inseridos no mesmo meio do humor. Espero que as mulheres tenham cada vez mais alto-falantes. Está enraizado nas nossas empresas, está em mim, tenho certeza de que já fiz coisa errada sem ter consciência. Claro que nunca foram coisas como estuprar ou tocar, pelo amor de Deus, mas o Porta foi fundado por homens héteros e brancos, e hoje, dos nove cargos de liderança, cinco são mulheres. Hoje, apresentador da Globo, Pochá fez questão também de elogiar a Dani Calabresa pela coragem em denunciar o Márcio Smelling. Tomara que todas tenham a força e a coragem que a Dani teve. A gente tem mais é que exaltá-la. O bom é que esse caso veio à tona, nós estamos falando disso, a Globo está falando disso. Por conta de atitudes como a da Dani, a gente consegue ter uma luz no fim do túnel. E a Globo se posicionou quanto às acusações em cima de Márcio Smelling, todo o compliance que gira dentro da Rede Globo. Durante o Jornal Nacional, nessa semana, a Rede Globo falou sobre o caso e disse que não estava se pronunciando por questões de sigilo, de acordo junto com as pessoas envolvidas, as vítimas e tudo mais. Nós até criticamos, aqui fizemos uma crítica construtiva, acreditando que a Globo teria que sim se manifestar logo sobre essa situação toda. A Globo fazia um silêncio que estava bem barulhento, vamos dizer assim. Mas ela se posicionou e, claro, fica aí novamente o nosso apoio para que todas as mulheres que se sentirem assediadas, que passarem por uma situação de assédio ou de algo ainda pior, que faça com a Dani Calabresa, realmente se posicione, realmente denuncie, que é a melhor maneira que todos temos de combater esse tipo de atitude. Beleza? Bora falar agora da cornetada do Boninho! E o Big Boss, da casa mais vigiada do Brasil, deu uma bela de uma alfinetada na Record, na produção da Fazenda 12. Isso porque rolou uma prova muito confusa na eleição da última fazendeira da temporada, que acabou ficando com a Stephanie. O pessoal da produção vacilou novamente. A prova do programa rural havia consagrado a Jojo Toddynho como vencedora e, consequentemente, a Fazendeira da Semana. Mas, após uma reclamação do Lipe, a produção da Record decidiu refazer a competição após constatarem, então, um erro no resultado. Mais um erro de resultado, de apuração, mais um erro da produção do programa. Estou torcendo para janeiro chegar logo, comentou o marido da Ana Furtado, nosso querido Boninho, usando um emoji de olhos arregalados. Claro que não demorou muito para todos os internautas apontassem que essa era uma mensagem, uma alfinetada, a atração comandada pelo Marcos Mion. Que acabou não ficando de fora dessa estante de erros da Fazenda 12. Marcos Mion, chegamos até a elogiar aqui. A gente vai deixar um vídeo sugerido aqui para você conferir. A gente chegou até a elogiar o Marcos Mion, que no meio de tantos erros da produção, ele estava conseguindo manter ali o sarrafo dele. Ele estava conseguindo manter um nível bacana. Mas não tem jeito, né? Acabou entrando no ritmo da dança aí da produção do reality. E ele cometeu uma bela do magafe. Ele, durante uma live no Instagram, durante o intervalo do programa, ele acabou confessando quem seria, acabou passando a informação de quem seria o eliminado. Antes do anúncio oficial, que foi o Mariano que acabou sendo eliminado. Ele disse que não poderia encontrar o Mariano porque o peão teria que ir direto ao hotel. Já então escancarando que era o Mariano o eliminado. A própria Jaqueline, que foi namorada, foi a fera do Mariano durante o confinamento, participou do reality show. Ela estava assistindo a live e acabou colocando ali nas redes sociais que ela já sabia então quem seria eliminado, que seria o Mariano. Ponto negativo mais um ponto negativo para a Fazenda 12, que pelo sucesso até do Big Brother Brasil 20, tinha tudo para conseguir agradar muito mais os telespectadores. Foi um reality, está sendo ainda um reality interessante, bacana, com certeza, mas ficou devendo. Acabou no final das contas, ficou devendo. Não se aproxima do sucesso nesse sentido, no sucesso de produção, de realização, de relevância, que acabou sendo o Big Brother Brasil 20. O que você acha disso? Deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. Vamos interagir. A gente está aqui super curiosos para saber o que você acha aqui do conteúdo que a gente posta. Aproveita, se inscreve no canal, você que assistiu o vídeo até aqui, que gostou do nosso conteúdo. Então, ativa o sininho também para você receber todas as nossas atualizações e deixa seu like. Ajuda a gente a crescer cada vez mais, a ter junto com o YouTube o reconhecimento do nosso trabalho. Fechado? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Segunda-feira tem mais TV Show para você. Forte abraço, beijo bem grande e até mais. Forte abraço, beijo bem grande e até mais.